Onésio Costa Oh, saudade da roça, a saudade é tanta que chega a judiar Só quem nasceu e cresceu na roça, vai entender o que eu vou falar Eu estou arrependido de ter vindo pra cidade Hoje vejo que na roça a gente tem tranquilidade Dorme cedo, acorda cedo ouvindo o galo cantar E acorda com disposição pra com a terra trabalhar Lá eu plantava de tudo, arroz, milho e feijão Pra comer carne criava, frango, peixe e leitão Se queria fruta fresca a gente tinha pomar Roda com muita verdura pro almoço e pro jantar Pra divertir lá também tinha campo pra gente jogar Cachoeira, cavalgada, rios, lagoas pra pescar Só tenho boas lembranças da vida que lá vivi Eu vou é voltar pra roça, não vou mais ficar aqui Oh, curiosidade Me mudei para a cidade Vou voltar pra roça, eu não consegui me acostumar Aqui na cidade Me sinto um peixe fora d'água Um pássaro sem asas, tubarão fora do mar Oh, curiosidade Me mudei para a cidade Me mudei para a cidade Vou voltar pra roça, eu não consegui me acostumar Aqui na cidade Me sinto um peixe fora d'água Um pássaro sem asas, tubarão fora do mar Canal, tuba Com o Médio Costa Oh, curiosidade Me mudei para a cidade Vou voltar pra roça, eu não consegui me acostumar Aqui na cidade Oh, Médio Costa Costa, 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 Costa